Hoje foi dia de shopping cheio para a troca dos presentes de Natal. O vai e vem de consumidores no shopping com sacolas nas mãos tem um propósito, a troca de presentes. Roupas com qual tamanhos errados são alguns motivos que fazem com que o cliente busque a loja. Hoje eu vim trocar três presentes que nós ganhamos, mas é meramente por tamanho mesmo, mas acredito que não vamos ter problema. Maurício foi com a filha ao shopping trocar alguns presentes. Desta vez não teve problemas, mas já enfrentou dificuldades em outros natais. A vendedora me disse que eu não podia trocar porque era em promoção e peças de promoção não podem ser trocadas. Só que quem está recebendo um presente não sabe disso, né? O advogado Felipe Vieira explica que em casos como esse, a conversa do consumidor com o lojista é o melhor caminho. Isso porque os produtos em promoção podem não ser trocados. Quem recebeu um produto e não se agradou pode retornar à loja e preservar o selo de segurança, a etiqueta, algum lacre que o produto tenha. Ainda que tenha sido em promoção, pode ser ajustado e negociado com a loja, numa boa conversa, numa troca ligável, a chance de você não só trocar o produto, como, quiçá, fazer uma nova compra. Os consumidores neste shopping estão mais atentos sobre a política de troca do produto em um estabelecimento. Daniel é um deles. Eu trouxe sapato e roupa na embalagem, tem aquela etiqueta de troca, né? Então não tive problema nenhum. Para os lojistas, o período de trocas serve para fidelizar os clientes. Muitas das vezes não tem o peso do produto, às vezes tem um produto que custa um valor um pouco maior, e há sim essa agregação de valor e, consequentemente, dinheiro a mais no caixa. A troca não é uma obrigação do comerciante. Quando o motivo for apenas o produto, não ter agradado o consumidor. Mas quando o presente tem um problema de fabricação, o estabelecimento tem que trocar. Mas para manter uma boa relação com o cliente, a maioria das lojas coloca o cupom de troca. A troca é fruto de uma oferta, de uma possibilidade que é dada, que é garantida e prometida pelo lojista na hora da compra. Então, quem compra garante o presente e o direito de quem volta para tentar trocar. Pela internet, o lojista tem até sete dias para substituir o produto, caso o cliente desista da compra por qualquer motivo. Então, vamos lá.